Então galera, finalmente estamos aqui para a final do Minecraft UFC. Já rolou várias batalhas em várias semanas diferentes, porém essa é a final valendo 20 mil reais. Bora pra guerra e que o melhor vença! Galera, antes de começar as nossas batalhas, a gente queria falar pra vocês dos nossos patrocinadores. O nosso primeiro patrocinador é a Enxada Roche. Pra você que também tá querendo jogar Minecraft com seus amigos, é muito simples. Basta você entrar no site da Enxada Roche, que eles vão te dar todo o suporte pra você criar o seu servidor de Minecraft e poder jogar com seus amigos. E se você utilizar o cupom UFC, você vai ter 10% de desconto na compra do seu servidor. Nerdacubo é um clube de assinatura que envia todos os meses uma caixa temática diferente relacionada ao mundo geek. O valor por caixa é a partir de R$ 89,99 mais o frete. Mas você pode optar por planos mensais, trimestral, semestral ou até plano anual. E na caixa vem sempre uma camiseta e de mais 4 a 6 itens, que vale mais de R$ 150,00 em produtos. E se vocês usarem o cupom UFC, vocês vão ganhar R$ 25,00 de desconto na sua primeira assinatura. Basicamente, eu joguei Minecraft por 5 semanas, sem parar. Se somar o tempo, dá mais de 15 dias dessa vida reais, para literalmente ter 4 corações e meio a mais na batalha. Bom, agora estamos aqui no arsenal do Minecraft UFC, final a final de todos. Depois dessa não vai ter mais nenhuma batalha. E aqui tem vários tipos de itens, exemplo, como os itens que tem limitação. Exemplo, você pode levar só um pack de XP, uma única maçã dourada, 16 maçãs douradas que não são encantadas, um totem, obsidiana para levar a cristal doente, mas eu não vou levar. E outros itens, exemplo, itens de poção, blocos variados, minérios, índice redstone, encantamentos e tudo mais. A gente tem que montar a nossa estratégia aqui, para daqui meia hora eu literalmente ir para a batalha e o último a sobreviver vai ganhar. Essa batalha vai funcionar da seguinte forma, imagina o seguinte, a arena é esse bloco inteiro aqui de redstone. Com o passar do tempo, ela vai diminuindo até diminuir mais. E quando chegar nesse tamanho aqui, que é um tamanho bem pequeno, vai sobrar só provavelmente duas ou no máximo três pessoas. A última viva ganha, basicamente essas são as regras. Então, o nosso plano hoje é entrar, ficar forte e combar youtubers e gritar. Desde já, gostaria de todo mundo mandando seu força lajota, tenha fé e bora lá. Bom, eu acho que o básico de qualquer estratégia de PVP, primeiramente, antes de tudo, é a armadura. Então, vamos começar montando a nossa armadura, por que não? Vamos levar netherite, obviamente, né? Não tem por que levar outra coisa. Vamos levar a proteção 4, vanilla, por caso que ela é melhor para PVP. E remendo para todas as peças. Proteção 4, inquebrável 3 e remendo. E ao longo do tempo, conforme eu estou fazendo os meus itens, eu vou explicando o porquê de cada um deles e o motivo de eu escolher cada um deles também. E essa é a nossa armadura base. Agora, eu vou tentar colocar todos os encantamentos possíveis no capacete e na bota. Ah, aliás, eu não sei se eu comentei, mas se eu falar no chat, o Monique aparece com a interrogação. E, bom, todo mundo aparece assim. Então, eu não vou saber quem eu matar ou para quem eu morrer. Ou quem morrer durante a partida, eu não vou saber nada. Isso é o mais legal de tudo. Bom, peso P na 4, bem legal de se colocar. Ah, e o nosso inventário é limitado também, não sei se é isso que eu falei. Passos Profundos também é bem legal de colocar. Thorns não, porque estraga a durabilidade. Afinidade Aquática, eu acho que é para capacete. Respiração 3 também é legal. Bom, esse Velocidade das Almas, eu não sei se vai dar para colocar. Se der, eu coloco. E se der, o Frost Walker eu também coloco. Eu não sei se vai dar para colocar os dois. Se bem que o Frost Walker, eu acho que ele não é tão legal, por causa que se eu cair de uma altura alta, o peso P na se torna inútil, porque eu vou cair e vai virar gelo. Então, sem Frost Walker. Tá, vamos ver se dá para colocar tudo. Bom, o Velocidade das Almas não está dando, infelizmente. Eu vou tentar fazer um livro juntando tudo para ver se depois dá para juntar. Tá, na teoria eu consegui fazer um livro bom aqui e saiu mais barato. Agora o negócio é, vai funcionar? Vai. Consegui fazer uma bota de 6 encantamentos em vez de uma de 5. Bom, ela não ficou organizada bonitinha, mas funcionou. Bem melhor já. Como eu acho que dá para levar dano de queda aqui se eu ficar pulando, eu vou deixar minha armadura aqui e depois eu pego. Tá bom, partindo agora para alguns Itens de Combate, vamos partir para o escudo. E bom, logo no escudo você vai estranhar, porque eu vou levar 2. Por que levar 2 escudos lá, Jota? Porque o escudo, ele tem 3, 3, meia de durabilidade. Portanto, se eu tiver um com um Breaking 3, eu tenho a chance de levar 900 Seeds. Porém, Machado e Espada às vezes tira 2, às vezes pode tira até 4 de durabilidade. Então, já cai bastante isso. Então, é melhor ter 2 escudos para garantir. Os encantamentos dele vão ser Remendo e Durabilidade 3. Então, 1, 2, 1, 2. Então, basicamente, essa é a minha armadura e agora eu vou começar a montar meu arsenal, porque eu tenho direito a 2 shot bars e a armadura. Então, vamos montando a partida aqui, tá? Agora está na hora da gente construir o nosso famoso YOOOOOO! Bom, para fazer o nosso Machado de Combate, o plano para ele é basicamente Durabilidade 3, para durar bastante. Remendo também, caso precise. Afiação 5 para caso precise, sei lá, num momento extremo quebrar blocos, mas eu vou evitar. E agora tem 3 encantamentos que, na teoria, não é para pegar com ele. Só para garantir mesmo. É, tá. Nossa, espada está pronta. Espada de nederita, não nederitão. E agora começa a lista de itens que só o Lajota usa e ninguém entende o porquê. Pior que a seção de itens que só eu uso e ninguém entende o porquê, se pá, nem vai ter os itens aqui, eu vou ter que craftar. Não fizeram? Ô, louco, tem vara de pesca aqui, gente. E bom, para quem não sabe, a vara de pesca tem várias utilidades. Ela é muito boa por causa que, vamos supor, se eu colocar ela na segunda mão e prender o inimigo, eu posso começar a subir uma torre de blocos e puxar ele para derrubar ele, ou eu posso só, literalmente, jogar a vara de pesca para ele ir para trás, tomar a knockback e depois eu começar a matar ele. Então, confia que tem utilidade. Também vamos levar um baldinho da água básico, né? Para a gente não ficar pegando fogo em casos extremos. Um pack de flecha e o arco. Só que a seguir ele está meio fraco, né? Tá, agora está bem melhor esse arco. E agora, um dos itens mais importantes da minha estratégia. A besta. Por isso eu não esperava, né? Vou pegar aqui uma besta, carga rápida, durabilidade e remendo. E só pelo meme eu vou testar o Força 5, mas acho que não vai. Força 5 não vai. Bom, basicamente, a nossa besta de combate já está pronta e confirme, ela é um item muito útil. Se alguém tiver sem armadura, eu consigo matar a pessoa em dois sites com esse item. Então, torça para que a gente dure para poder usar ele. Bom, agora está na hora dos itens proibidos. Basicamente, tem itens nessa batalha que vão ser limitados a quantia que a gente pode ter. Exemplo, só pode 16 maçãs douradas. Eu não posso levar ouro e nem pegar a maçã lá para craftar mais, tipo, para isso. Porém, se eu derrotar alguém, eu posso pegar do corpo dela. Então, isso vale também para essa maçã dourada. O Tóxio que eu não vou levar e a Obsidian também não. Porém, a XP sim. Porém, a XP eu vou deixar aqui, porque eu só vou usar ela para reparair item caso eu precise. Na real, vou deixar até aqui, porque aqui é um lugar bom de usar. Agora, nas partes das poções, eu vou pegar basicamente fungo do Nether e vara de Blaze. Acabou. Bem, você pensa comigo, Lajota, por que você não vai levar poção e você vai levar vara de Blaze e fungo do Nether? Bom, para poder fazer poção, eu preciso de pó de Blaze que coloca aqui, ok? E fungo do Nether. Então, basicamente, se eu descer, pegar três pedras e misturar com uma vara de Blaze, eu tenho um altar de poções. Com aquela mesma vara de Blaze, eu posso dar combustível para cá. E como eu já peguei três pedras, eu posso descer, pegar mais pedras, fazer uma fornalha e esquentar três vidros. Após pegar três vidros, eu faço os frascos, eu faço esse frasco aqui, encho de água e coloco aqui. Daí, eu pego aquele mesmo Blaze que eu tenho, transformo em pó, coloco fungo, depois o pó de Blaze e poção de força. Então, basicamente, é o seguinte. Eu não vou ter poção de força no inventário. Porém, se rolar oportunidade, eu posso craftar até um pack de poção. Então, eu acho que a longo prazo pode ser útil, até porque a batalha pode durar uma meia hora, acho. Um packzinho de cenoura dourada, obviamente, é uma das melhores comidas do jogo. E agora, os nossos últimos três slots é para o nosso item que vai definir se a gente vai ganhar ou não, caso a gente chegue na final, que é a besta. Se eu quebrar a madura da galera, a besta vai ser a solução. Tá, então eu vou deixar o balde aqui e a besta. E nesses três slots, vai ser basicamente fogo de artifício do bão. Vamos fazer eles aqui, por isso que eu quis deixar meu inventário vazio. Bom, para fazer os meus fogos de artifício, eu vou precisar de diamante, vou levar um pack. Bola de fogo, vou levar um pack. Dois packs de papel, dois packs de pólvora, um pack de corante preto e um pack de corante roxo. O craft é mais ou menos assim. Ah, sem o papel, desculpa. E ó, com isso eu botei estrela de fogo de artifício preta e roxa. Ou roxa e preta, mas legal, né? E agora eu venho, coloco elas com um pack de pólvora e um pack de papel. E com isso eu botei três... Opa, opa, opa! Quase que eu fiz errado. Quase que eu fiz errado. Eu tenho que fazer assim, galera. Esse é o jeito que eu tenho que craftar. Bom, como a gente vai ter que craftar mais, deixa eu pegar mais coisas aqui, então. Tá, então era bola de fogo, diamante, roxo, preto, pólvora. É, isso mesmo. Tá bom. Com isso, temos basicamente dois packs e 17 desse daqui. Na real, alguns deu até errado, então não tem não. Bom, pelo jeito, um dos recursos que eu tô usando vai acabar, que é o corante roxo. Deixa eu tentar craftar o máximo que der e ver se a gente consegue dar conta. Senão eu vou ver com a galera se os ADM podem liberar mais pra nós. Beleza. Papel aqui, pólvora aqui. Espalha, espalha. Tá juntando com esse? Tá, então temos aqui já dois packs e sete. Falta só mais um pouquinho pra bater certinho a quantidade que a gente queria, que era três packs. Beleza, vai dar pra fazer então. Deixa eu só ver se tem bola de fogo em mais algum lugar aqui. Tem mais bola de fogo aqui, beleza. E diamante é pra ter lição dos minérios, se eu não me engano. Tem, beleza. Então, bola de fogo, diamante, roxo esse. Vai faltar pólvora. Bola de fogo, diamante, roxo, preto, pólvora. Mano, sério que vai dar certinho? Ó, ó. Vou colocar aqui. E tcharam. E esse é o nosso kit pra batalha. Caraca, hein. Haja item, manos. Haja item, ó. Enfim, vou me equipar aqui. Vou me destacar, galera. E na hora que for pra começar, eu volto. Nos desejem sólido. Força lá, Jota. 3, 2, 1, iniciar. Começou, galera. Bora. Tá, nosso primeiro passo é pegar madeira pra fazer as coisas de fornalha, blá, blá, blá. Então, vamos. Sem levar dano de queda aqui. Meu Deus, eu tô muito tenso. De verdade, eu tô muito tenso mesmo. Tomara que dê tudo certo, galera. Como a barreira tá bem perto de mim, meu primeiro objetivo é, literalmente, botar o escudo na segunda mão. E a gente vai pegar uma árvore. Tá, temos 4 madeiras aqui. Vamos atrás de pedra agora. Eu não quero ficar muito perto da borda. Por causa que se a borda começar a diminuir, eu vou levar dano. Então, vamos pra cá ali que não é tão perto. A gente vai saber quando diminuir. Tá bom. Pega as madeiras, refina tudo. Crafting table. O resto joga no chão. Pega aqui. Graveto. Vira a picareta. Tá. Fornalha. Coloca o fornalha aqui. Vamos pegar os 3 vidros. Joga ele pra cá. Cadê aquela madeira que sobrou? Aqui. Pega esses 3 pedregulhos aqui. Coloca um desse daqui. Faz o brewing stand. Coloca ele aqui. Temos 3 vidros. Faz os frasquinhos. Vou fazer 2 foguinhos de blaze. Um vem pra cá. Outro fungo vem pra cá. Tô tenso, galera. Beleza? Poção estranha. E joga o outro foguinho aqui. Em caso de extremo, eu já deixei minha besta carregada. Isso é bom. Então, aqui a gente tem todos os nossos itens e poção de força. Tá tudo certo. Tá bom. Vamos. Bom, eu não queria gastar minha espada, mas eu acho que vai recuperar. Então, tá de boas. Boa. Enquanto a gente puder não gastar maçã dourada, a gente não vai gastando. Nem a cenoura dourada, no caso. Outro item que eu acho muito legal levar é bloco. Porém, eu não sei se agora é uma hora boa pra levar bloco. Tá, o meu Minecraft vai cobrir ele no máximo por algum motivo. Só que eu já tirei por causa que eu não sei se pode. Então, melhor evitar, né? Vamos mandar um galera dormir aí só pelo meme. Eu queria ter mais slot no inventário, manos. Bom, ali tem uma vila de NPC. Vamos ali na vila. Vamos se esconder, se equipar, ver o que dá pra fazer. Vai que a gente ache alguma coisa legal na vila. Mano, na moral, tô muito tenso. Eu vou esperar um pouco essa noite aqui. Ué, alguém já morreu? Porque a noite é muito perigosa, galera. Podem ser muitos mobs e tudo mais. Bota quanto pra noite passar? Tá passando, tá. Mano, eu nem acredito que já morreu uma pessoa, de verdade. Bom, ali tem umas casas ali na vila. Dá pra explorar elas pra ver o que tem. Eu vou lá. Coisa de couro. Tá, não tem nada importante. Tá, a vila acabou aqui já. Mano, eu preciso muito levar bloco. Eu preciso de mais espaço no inventário. Eu não sei o que eu posso jogar fora. Galera, a porta começou a fechar, mano. 500, 500. Bom, eu não tô no 500, 500. Então, eu acho que eu tô de boa aqui. Vamos ver. Oh, o house ficou sufocado na parede. Vamos junto com a borda, galera. Vamos junto com a borda. Nem parece, mas já passou 11 minutos. Tá, a borda parou de diminuir. Tá, eu tomei minha poção, porque já passou um pouco tempo. E agora eu vou levar bloco. Pronto, temos um pack de madeira. Ué, tem alguém vindo aqui? A pessoa me viu, será? É uma pessoa de elytra e totem, mano. Eu não quero PVP agora, não. Seria muito burro. Olha lá, tá ali, ó. Meu coração tá batendo muito rápido, vocês não têm noção. Bom, enquanto eu puder evitar PVP, é bom, por causa que... Mano, se eu for PVP com alguém agora, alguém pode só vir e pegar a kill, tá ligado? Não é inteligente. Ela tá ali, ela tá me rodeando, ela quer ficar na borda. Eu acho que essa pessoa não sabe onde eu tô, exatamente. Não! Minha vantagem era saber onde a pessoa tá, eu não sei onde ela tá. Bom, a pessoa foi pra lá. Tá, tem alguém ali. E a pessoa tem bloco e totem. Tem duas pessoas aqui. Eu não vou. Mano, o rolê de ter duas pessoas é que elas podem pegar o resto da kill. Tem muita pessoa viva ainda pra ir PVP, não vale a pena. Não vale a pena. Tá bem bem. Tá bem bem. Tá bem bem. Vamos lá. Mano, esse é o meu medo de batalhar. Vem uma terceira pessoa. Vou deixar eles brigando e vou vazar daqui, mano. Vou correr. Ih, tem outra batalha aqui. Ah, que eu tô atingindo alguém. Ah, que eu tô atingindo alguém. Vou deixar essa pessoa. Certei! Nível errando! Caraca! Tem alguém brigando com Enderman. Tem alguém preso. Tem alguém lá de longe tirando flecha. Derrubei aquela pessoa, beleza? Tem um ali embaixo. Sem capacete já. Tem um cara tirando flecha lá do Quinto dos Infernos. Naquele ali. Tem outro ali. Tem dois PVP ali. E tem um embaixo da árvore ali. Por medo. Ó, aqueles dois que estão tirando PVP, eles são loucos. Eles estão se riscando assim. Tá, cê não vai dar cavara de pesca. Volta o escudo. Boa! Yo! Yo! Eu tô na hora de descer. Oh! Poção! He! Vem! Não dá! Não dá! Já tentei! Não dá! Agora tu aceita. Boa! Boa! Yo! Tá, não tem nada dele loot que útil? Não, tá. Tá. Tá, tem muito fogo da edificina. Vou tirar mais. Tá, minha armadura tá boa. Beleza? Tô matando os fãs. Tô para de me atacar. Quer flecha? Tô aumenta, vai. Vai. Pode ferir de gê, né? 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 A vara de pesca não é mais útil. Vou jogar lá fora. Uh, peguei um capacete. Boa. E ele tem espinhos. Legal. Peguei um peitoral inteiro. Com espinhos ainda. E ele tem espinhos ainda. Mais alguém morreu. Gê, gê, gê. Boa. Uou, quanta armadura naquele corpo. Quebrou como coisa essa pessoa? Quebrou! Uou, uou, uou. Calma. Mano, se eu quebrar o capacete, você vai levar muito o bug no artifício. Então, cuidado. Ele comeu o capiroto. Corre. Uh, peguei massa dourada. Boa. Tem quatro pessoas só. Beleza. Tá, você quer ir na flecha? É agora. Pegar no veneno. Veneno 1 ou veneno 2? Tá bom, vai passar já. Beleza. Calma, massa dourada. Tem mais um pegue de foguete fora esse. Boa! Tem mais um pegue de foguete. Beleza. A pessoa tá com veneno. Peguei teia. Boa, galera. Peguei teia. Tem alguém atrás de mim? Não. Se ele tá correndo, não tem motivo. Ele vai voltar pra cá. Não, aqui não. Se ele tá correndo, não tem motivo. Cadê? Legal que outra pessoa decidiu comigo só focar outra. GG Nossa Mano, tipo, na teoria Eu não sei quem é quem, então eu não tô fazendo o time Não, eu acho que eu paro com o time O bagulho é, eu só preciso matar essa pessoa e pronto, mano Tô também da pessoa melhor pra enfrentar Mano, eu tenho minha massa dourada Tenho tudo Quebrou Quebrar mais um, nós mata Vai, vem Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O LGL O LGL O LGL Fala sério, Dureiro mano Foi tu? Dureiro Parabéns, tu jogou pra um cacete Bruninho O que você achou que era o LGL Eu achei que era provavelmente o Apu ou você Never A pessoa tava acertando muito o hit pra seu Bruninho Nossa caralho mano Permaneça invicto O LGL O LGL Chegou e não chegou Eu tinha embaçadorada, não usei Eu tinha enderpeu O gente, me explica quem que era O filho da mãe que tava jogando Poison Quando tinha só 4 vivos Mano eu fui afetado pela Poison Quem que atacou? Eu levei A barreira da Poison? Lógico que não Foi flecha, foi flecha Não, eu tava correndo a levei Poison Então Não, escuta isso Olha só Alguém tava se escondendo muitas vezes lá Muitas vezes me ajudava E aí Quando eu me escondi Quando eu me escondi uma vez Começaram a focar em mim Mano eu pensei o seguinte Tem um cara que tá ficando atrás da árvore Mas tipo de verdade Tinha eu e o Bruninho vivo E tinha alguém se escondendo na árvore Eu falei mano se o Bruninho tá focando Eu vou focar também mano A praxe do tronco jogando flecha Não, aquele ali eu imaginava que era outra pessoa Tô falando a pessoa que tava aqui ó Passando nadando toda hora mano Ali embaixo não era eu Bem boa cara eu peguei bastante XP Tá tudo no verdinho Eu tenho mais um pack de XP Então galera Esse foi o fim do Minecraft UFC Quem diria eu saí invicto em tudo mano Eu sou literalmente a única pessoa que eu não perdi nada Inclusive na final Foi da hora Vamos lá JPVP fez a boa Eu não esperava por esse resultado definitivamente Eu sabia que eu tinha muita chance sim na final Porém em todas as batalhas de todas as semanas Não, eu fiquei realmente desacreditado Muito feliz, cansado Porém agora eu quero voltar pro meu survivor Quero fazer mais coisas da hora Mas eu acho que eu provei que eu ainda sei jogar Minecraft Eu tô muito feliz com isso Não perdi minhas origens E quem sabe Se em algum dia rolar uma oportunidade Porém não tão cansativa quanto essa Eu mostro o meu PVP de novo pra vocês Eu agradeço do fundo do coração Todo mundo que acompanha essa série Que torceu por mim Que vibrou Que mandou força a lajota Que gritou yo junto comigo Obrigado do fundo do coração Tatakai carai Enfim Vejo vocês em breve É isso Obrigado por tudo manos É nóis Falou e VAMÁ Em terceiro lugar ficou Vida Em segundo Kotoks Em primeiro Lajota PVP Muito obrigado a todo mundo que participou E é nóis Oba Nooo